Moreninha Já vi que sem teu amor viver mais eu não consigo Vem ser feliz, me fazer feliz também Meu amor guardei pra ti, só pra ti, mais ninguém Você sabia disso, Moreninha? Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Ai Moreninha, as águas vão para o mar Moreninha vem pra mim, meu amor quero te dar Amo teu rosto e o teu corpinho bem feito Não encontrarás um outro que te ame deste jeito Vem Moreninha, tu também tá camadinha Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Ai Moreninha, o amor é coisa louca Sinto o mundo revirar quando beijo a tua boca Sei que tu sente por mim o mesmo desejo Moreninha, tu demonstra cada vez que eu te vejo Eu te conheço, Moreninha Fica arrepiadinho Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Ai Moreninha, não tenhas medo de mim Não quero te enganar, nosso amor não terá fim Te quero agora, amanhã e toda vida Moreninha igual a ti, não vi outra mais querida Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Moreninha linda, linda Moreninha Diga de uma vez, quando vai ser minha? Moreninha linda, linda Moreninha